Qual é, na sua visão, o passo a passo ideal para a pessoa se tornar um bom jornalista? Curiosidade, leitura e informação. Isso, essas duas, três coisas vão dar conteúdo a essa pessoa. Porque não é o físico, não é o bonito, não é a carinha com a maquiagem perfeita, o batom bonito, o cara lá com o cabelinho arrumado, não. É a informação, é mais importante que o brinco da mulher, a informação, a notícia não é o repórter. A notícia é a notícia, é o fato. E isso que as pessoas têm que ver hoje em dia. E quando você faz uma produção, eu, pelo menos, trabalhei muitos anos no Globo Repórter, e eu me lembro que a coisa que eu mais amava é a notícia que vai crescendo, que a gente vai descobrindo, e você fala com um que te dá a dica de que o outro, que é o personagem, que aquele outro tem um caso, papapá, aquela foi... Que é quando a história vai se complementando, você vai puxando uma linha e ela vai crescendo. E, mano, eu adoro, desculpa, eu sei que meu diretor não gosta que eu fale gíria, mas não dá para não falar com isso, é incrível, é maravilhoso. Eu sou apaixonada por jornalismo, infelizmente eu não serviria para ser um bom jornalista, mas eu sou apaixonada, eu acho lindo. E aí eu quero saber o seguinte, desde que eu me conheço por gente, eu escuto que a mídia imprensa está morrendo, e que a televisão e a internet vão ficar, e agora a televisão, pelo visto, começou a morrer, que todo mundo anuncia a morte, toda semana a morte de alguma mídia. Como você imagina o futuro da profissão de jornalista? Mais sério, mais comprometido, e muito... está tendo que se reinventar, no sentido... Quando entrou o rádio, todo mundo dizia que quando entrou na televisão o rádio ia acabar, e o rádio criou uma nova forma. O próprio podcast é uma forma de rádio, né? Sim. Então, as linguagens são diferentes. E a televisão hoje está buscando uma nova linguagem que acompanhe com a internet. Porque a gente, quando pensa em televisão e rádio, etc., a gente pensa só em Rio e São Paulo. É verdade. Mas o Brasil é muito grande. Você vai ao Acre, não tem TV a cabo, eles ainda usam TV. Então, não sei se vai ter muito, se vai acabar logo. Mas a televisão está buscando essa linguagem. Eu acho que ela está tão perdida quanto todos nós telespectadores e quanto nós jornalistas. Ela está no momento de se reencontrar. Se reencontrar. Não acho absolutamente nada que vai acabar. Vai estar se transformando. Está mudando do mesmo modo que o rádio mudou, mas que hoje, até hoje, a gente liga para ouvir música. Eu estava, quando cai o meu Bluetooth, lá eu fico ouvindo rádio. E a gente ouve rádio. Então, mudou. A televisão, eu, às vezes, de novela na televisão. Então, eu quero ver o jornal para ver o resumão. Embora eu veja toda hora na internet alguma coisa, mas eu quero ver o resumão. E ela está tentando se descobrir, está querendo sobreviver nessa loucura que está. E o jovem jornalista, o jovem que está procurando essa profissão, que as pessoas dizem assim, ah, o mercado está difícil. Não. O mercado também está se transformando. E é um mercado que os jovens têm que entender. Cada vez mais tem que estar preparado. Tem que saber línguas, tem que estar antenado. O momento é do conteúdo. E aí, vamos entrar aqui já no encerramento com as duas perguntas finais. A primeira é a seguinte. Existe espaço no mercado hoje para novos jornalistas? Acho. E os novos jornalistas preparados. Esse que eu te falei, que estuda, que está antenado, que tenha um bom texto, porque ele tem que ter um bom texto, se ele quer escrever alguma coisa na internet, ou se ele quiser narrar, ele tem que ter a fluência na fala. As pessoas hoje estão se reinventando e criando seus próprios canais na internet, e estão virando também geradores de notícia. Mas eu acho que tem mercado, sim. O mercado está se transformando e as pessoas têm que estar atentas ao conteúdo. Então, tem muito no cinema e em tudo. O importante é o conteúdo. Porque você vê o seguinte, tem muita televisão do streaming agora, muitos canais que estão começando, mas eles estão procurando conteúdo. E coisa boa. E coisa boa é publicada. E coisa boa é, você tem dinheiro. O problema todo é o dinheiro. É o dinheiro. Quando entra no dinheiro, é a parte complicada. Mas você tendo um bom produto, as pessoas investem. Ok. Mas como eu acesso esse conteúdo, esses players, por exemplo? Porque eu posso ser um criador de conteúdo, um conteúdo jornalístico, mas eu não sei por onde começar. Por onde eu busco essa minha entrada? Primeiro, você tem que pegar... Isso é a coisa mais simples do mundo. Você entra numa biblioteca, você tem livros maravilhosos, você deve ler. E hoje não precisa nem entrar numa biblioteca física, você entra numa biblioteca virtual, você tem todos os acessos. Você procurar sempre buscar grandes empresas, grandes organizações para se informar. Uma BBC de Londres, uma televisão brasileira que tenha conteúdo. Porque hoje o discernimento do que é bom ou ruim, você faz, a conclusão é sua. Mas você pode buscar de uma maneira. A internet hoje está aberta, com milhões de mãos, mas é só você ter o filtro de pegar coisas realmente que sejam oficiais, né? E não essas coisas de fake news. Você tem que estar sempre buscando informações, ou através de sites de museu, ou através de sites de literatura, ou através de jornais oficiais. Porque ainda... E principalmente ler muito. Muito, é fundamental. Obrigado.